Hoje vou contar um pouco do que aconteceu comigo, no meu emagrecimento, gente. Oi, pessoal! Está começando mais um vídeo do canal Família Araújo. Que isso, Rafa? E o que a gente vai fazer hoje, mamãe? Por que estamos sentados aqui? É, gente, porque hoje vou contar um pouco do que aconteceu comigo, no meu emagrecimento, gente. Vocês viram aí, que eu estou mais magra, né? E vamos mostrar fotos de antes e a foto do depois, para vocês verem a diferença. Então, gente, olha, e a gente vai explicar como é que foi, né? Deixa as minhas escraparam, então. Roda a vinheta. Primeiramente, eu vou mostrar aqui a foto antes da mamãe. Olha, esse foi em 2023. Por que tu pegou essa foto, hein? É que aqui, gente, é o seguinte, aqui é uma foto de uma capa de um vídeo. Deve estar no canal do Isara ou da Família, não sei. Mamãe, ela dá incontro. E olha só, gente. Para analisar a mamãe. Olha só! Mamãe de pijama de koala. Dá para ver a diferença só no rosto. Você olha o rosto aqui da mamãe e olha o rosto dela agora aqui no vídeo. Está vendo? Não, pelo amor de Deus. Eu sou para fazer uma foto, foi? E aí a gente vai dizer quantos quilos ela emagreceu já, já. Mas tenta adivinhar e comenta aqui quantos quilos você acha. Tu acha que foi 30 ou lá? Tu acha que foi 30 e aí tu vai dizer a verdade já, já. E ela, e Sara, tu acha que foi quantos? Eu sei. Assim eu fiquei afim. Olha uma segunda foto aqui, gente. Isso aqui é um vídeo. Olha só, mamãe. Gente, olha. Sara também já está outra pessoa agora. É. É engraçado, pessoal, que eu não via, entendeu? Eu não via que eu estava engordando muito, sabe? Eu achei que eu não percebia isso, né? Pois é, a gente não achava que era tão... Mas só que a mamãe passava por alguns constrangimentos. Mas não porque ela era agora, mas porque tem pessoas mal educadas. Por exemplo, a gente estava num pet-choque, a pessoa perguntava se ela está grávida. Ninguém pergunta isso para ninguém, não. É, exatamente. Meio que, né? Principalmente fotos minhas que eu botava no Instagram. Muita gente vinha, ai, ela está grávida. Olha, eu sei que era um monte de gente que perguntou se eu estava grávida. Só que eu não estava. Se eu tivesse claro, que eu vinha dizer aqui para vocês, né? E a pessoa já passa pela situação de estar no sobrepeso, né? E é difícil de perder. É, gente. É muito difícil. E ainda tem outras pessoas, né? Com comentários assim, é chato. Pois é. Pessoas que sem noção, né? Mais uma foto. Isso é a tua boca que está assim, né? Olha só a cara da mamãe. Antes da cirurgia, é plástica. Para com ela. Aqui foi Photoshop. Pelo amor de Deus. Isso é para bagunçar mesmo. A minha mãe, ela aumentou mais a boca. Eu não fiz nada, pessoal. Deixou mais o marido mais grande. Será que a mamãe fez plástica? Eu não fiz. Eu digo que a mamãe fez já, nesse período, uma cirurgia. A gente vai explicar o que foi. Enfim. Mais uma foto. Olha aqui, ó. Essa foto está bonita. É. Ficou bonita porque eu tentei secar muito a minha barriga. Ela está de onde, gente? A gente estava naquele... Foi no ano de janeiro de 2023. Olha só, galera. Como ficou linda essa mesa. Agora, vai contar a história de terror? Tem coragem? Olha só, dormi em 23. E eu estava vivendo com o meu negócio. Foi ano passado? É, gente. Aí eu gostei dessa foto até que saiu, né? Saiu bem. Eu fiz alguma coisa aí na praia? Eu sei que foi o Luau que a gente fez e gravou. Pessoal, eu lembro que eu fiz alguma coisa na praia, mas eu não posso. Cocô foi? Eu não me lembro. Ah, lá foi. Agora foi xixi na praia. Foi? Ah, é verdade. Porque eu estava apertado e não foi o Luau. Sei lá. Agora, vamos mostrar o depois. São três fotozinhas só. Tu só pegou três? Tem um monte, gente. A gente vai explicar como é que tu fez, né? Para as pessoas que perguntam. Como que você conseguiu, Amanda, emagrecer? Não é tão rápido. Porque foi rápido, gente. É. Foi rápido, né? Com ajudas. Isso. A gente vai explicar bem direitinho. Porque a gente já tentou várias vezes, né, Rafa? Eu e Rafa e a gente nunca conseguia. Aí a gente conheceu as suas ajudas, né? E estamos aqui. Olha o depois. Um, dois, três e... Olha aí, gente. Uau! Isso tu postou seu Instagram. Postou o nome. Gostei. Olha só, a mamãe já está botando a barriga de fora. Se liga, né? Se liga. Eu estava caminhando, né? A caminhada também é muito bom para a saúde. É. Uma coisa que a gente colocou em nosso dia a dia foi... Fazer. A atividade física. Isso, gente. Diariamente. Claro. Fica sem mano de nofada. É muito importante fazer atividade. A Sarinha está também na academia. Mas não é para se amostrar, não, gente. A gente colocou a Sara na academia que faz um exercício, né? Que é muito bom para a saúde. E começando de novinha. Eu faço academia. Aí vai estimulando. Ela é um exemplo. Quando for para a academia, tá? Eu faço academia. Ela fazia natação. Aí não quis mais, né? Ela não trouxe, ela diz, ela diz, ela diz, ela diz, ela diz, não, né? A gente nunca... E a academia que acho que... É mais frase. É. Porque é aqui de frente de casa, gente. É, gente. E a gente está vendo. Segunda foto. Um, dois, três. Olha aí, a mamãe. Eu tirei já agora essa também. Já agora? Isso aqui é uma roupa antiga, mamãe? É. É um vestido. Você viu que já está lá e só, né? É não, não é só. É um vestido. Ele é assim, folgadinho mesmo, mas ainda não fica tão folgado, né? Eu não acho que tu tava com essa. Claro, fica só ficar... Olha a roupa aqui. E a última foto, olha só, gente, que diferença. É, isso também foi já. Ele põe aí o print dessa com a anterior. Qualquer um, ele pôr. Gente, olha só a diferença, né? Agora, pronto, aqui são as fotos. Se você quer ver mais fotos, é só seguir a Amanda no Instagram. Dia a dia com a Amanda. É isso aí, gente. E vamos agora explicar, assim, de forma breve. A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas vamos explicar, assim, o caminho que a Amanda conseguiu encontrar pra emagrecer em seis meses. Quatro meses eu já perdi bastante quilo. A gente conheceu um médico, um trolo. E, primeiramente, Deus e segundo o Rafa. Rafa que me levou, né? Sempre é Rafa que me leva pras coisas boas, gente. Graças a Deus. Aí, a gente encontrou esse médico, um não trolo. A gente não sabia, né? Era Rafa. Não sabia. Olha só, a gente teve tempo não sei de quê. Aí, a gente, ele passou dizendo que, gente, eu ia perder. Tipo assim. A gente não acreditou. E eu, na minha cabeça, não acreditava, né? Porque eu já tentei várias vezes. Nutricionista. Já tentei. Exercícios, né? Exercícios. E a gente nunca conseguia, né? Então, o nutrólogo, gente, é muito importante você que quer emagrecer de forma saudável e segura. E rápido. É procurar um médico. Porque, assim, o médico, ele vai saber, ele vai ver os seus exames. Ele vai ver quais medicações vai lhe ajudar a acelerar esse processo de emagrecimento sem perder saúde, né? Isso é importante. Pois é. Aí, a mamãe começou com umas medicações. Não é nem várias. Várias medicações. A maioria não era nem medicação. Era coisas naturais que eram manipuladas. É, diz meu Deus. É natural. Eu só sei que eu tomo um monte de remédios que ele passa, né? Nem todos são remédios. Tem coisas que são naturais. Inclusive, o médico, ele fala isso. Você fala que é medicação, mas não. São naturais. Como é que fala, gente? Eu esqueci de falar. Não é uma coisa natural que fala, né? Remédio natural. É, é remédio natural. Vitamina. Vitamina, essas coisas, mas são manipuladas. E tem umas medicações que compram farmácia. Isso. Uma delas que ajudou muito foi o Ozempic. É, eu tomei o Ozempic. E passei só quatro meses tomando o Ozempic. Depois ele passou o Manjaro, que também é quase a mesma coisa, sendo mais forte. Aí ele vai reservando, assim. Lembrando que ela tomou o Ozempic com orientação médica. É, isso mesmo. Não foi eu. Como é que ele tem que confiar, assim, ó. Exatamente. Eu tomei esse Ozempic que o médico passou. Não foi eu ir na farmácia e comprar, não. Então, eu fiz bem direitinho. Ele botou, botava ali as quantidades, os cliques pra eu colocar em mim, né? E foi super tranquilo. E aí teve também um exercício físico que não podia faltar. Exatamente. Com a ajuda do Nutrolo, tem a nutricionista também, que ela faz a nossa alimentação por pesos. E os exercícios, tipo academia, caminhada, entendeu? Então, a gente tem que focar nesses três pra dar certo, né? E também soroterapia, que é... Também tem dentro do tratamento. São vitaminas que tu toma diretamente na veia. Então, ela tava com tudo mal sacada há 15 dias, praticamente. Também com algumas aplicações intramuscular. Então, isso foi um conjunto de coisas. É. Mas, quantos quilos tu perdeu, Ana? Gente, eu pesava 92 quilos. É, 92 quilos. E agora estou com 65. Então, eu perdi... 25. A gente... A gente vai fazer as contas, peraí. 93, né? Isso. Menos 65. É. Perdeu? Uns 28. 28. É, 28. Gente, pelo amor de Deus. É, 28, mas vamos confirmar pra gente não passar vergonha aqui ao vivo. Ao vivo não, menina. 93 menos 65. 45. 28. 28 quilos, gente. Eu perdi. Com quatro meses, eu tinha perdido uns... Também uma boa quantia aí, né? Só que eu não sei. Vai ser 13, né? Nos primeiros dois meses. Depois eu perdi umas 10. Eu sei que foi rápido, rápido. Porque muita gente pensa que eu fiz alguma bariátrica. 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 E alguma cirurgia. Mas eu não fiz. Só foi esse acompanhamento, né? Com... Com... Com droga, nutricionista, toda a magicação. E a Amanda, assim, melhorou. Ai, é, gente. A disposição. Verdade. A diferença é gigante. Hoje, graças a Deus, eu estou muito disposta a fazer coisas. Eu sentia dores todos os dias, direto nas minhas pernas. Não sinto mais, né? A minha saúde melhorou. E também, gente, eu estava pré-diabética. Minha mãe é diabética. Então, eu estava já pré. Ai, eu peguei, foquei em me cuidar. Porque diabetes também não é uma coisa boa, né? Eu vejo minha mãe, né? Aí, como ela já perdeu um dedo. Então, tem que ter cuidado. E eu estou, graças a Deus, outra pessoa. Nas medicações, ele também trabalha no sono. Quando você dorme bem. Porque o sono é muito importante. Gente, foi uma coisa, assim, que faz... Assim, eu acredito que foi de Deus. Por quê? A gente estava nos Estados Unidos. Eu quase que ficava lá. Por causa de Eloá, né? Que eu ia fazer um tratamento. Só que não deu certo. Aí, a gente voltou para o Brasil e... Vamos fazer academia. Aí, aquela, a gente ia para a academia e... E dois dias na outra. E dava uma gripe. E a gente comia de tudo. Tudo, tudo. Dizem, né? Dizem, né? Macarronada. Final de semana. Todo dia. Final de semana. A Rafa pedia hambúrguer, gente. Todo final de semana pedia hambúrguer. Todos. Então, melhorou muito a nossa alimentação. A Sara também entrou em comer comida saudável. É, verduras. Ainda não, mas estamos tentando ela comer verdura. Mas, é, arroz, feijão. Arroz, feijão. Sabe? Carne magra. Então, a alimentação também é muito importante. Muito importante. É essencial. E a aliviar também. São as duas coisas principais. Não é isso. Não adianta eu passar todos, eles chamam de protocolo, né? As medicações do sul. Se você não fizer a sua parte. Que é? Se alimentar certo. Beber bastante água também, né? Que é uma coisa que... E faz do seu tipo de... Ah, isso que a senhora está falando, gente. Não, não vai sair, galera. Eu fui no meu médico de novo, né? Que estava marcado. É um tratamento que faz a cada um mês. Aí ele passou, isso, ele passou um novo protocolo pra mim. Porque agora eu estou na fase de ganhar massa muscular. Então, já emagreci. Já entrei no meu peso, que era pra eu estar normal. E agora eu vou pra pegar massa muscular. Aí ele fez outros protocolos. Passou outras vitaminas, outros remédios. E... E um deles. E um deles, ele... É o que eu pesquisei. É um chip. Que as pessoas chamam que é um chip da beleza. Eu fui até no meu TikTok, eu colocando, né? E é um chip da beleza. Eu também não sabia que existia isso. Mas faz... Tem muita coisa boa, né? Que faz na gente... Esse chip é como se fosse, assim, uma cápsula. É uma cápsula. Que tem uma medicação ali, né? Aí coloca no músculo aqui do bumbum. E fica por seis meses. E essa cápsula vai liberando aquela medicação durante esse período. E foram sete cápsulas, se não me engano, que a manda teve... Que eu coloquei, né? Aqui, é em cima do bumbum. É uma vacina. E ajuda a desinflamar, a conseguir ter mais chances de ganho de massa, mais rápido. Ajuda... Vai, tem uns que ele falou que vai ajudar no cabelo. Porque tá caindo... Se devido ao emagrecimento, caiu o cabelo e a manda baixando. É isso, gente. Isso é normal. Tô tendo muita queda de cabelo. Mas isso é normal, porque eu estou na fase do emagrecimento. Mas ele já passou o remédio, né? Ele disse que vai cair muito, muito mesmo. Mas depois, ó... Não vai mais cair. Vai crescer, entendeu? Aí, pronto. Eu sei que a gente tá se cuidando. Vocês estão vendo aí a nossa... Rafa também tá se cuidando, viu, gente? Não sei se vocês já perceberam. Olha, ele de quem não tá. Mas o Rafa também, ó... Ó, foi assim, pai. Tá diferente, ó. Ele é pra pegar... É... Que Rafa é magro, né? Vocês veem aí que Rafa é magro, não é gordo. Então, ele é pra pegar musculação. Musculo. Musculo, né? E eu... Também tô fazendo os protocolos não igual a minha mama, mas também com surro... É, o dele já é diferente que é pra pegar músculo, né? Essas coisas. Aí, depois da academia, vai ser o quê? O quê? Da academia, ó? Ah, é... A Amanda quer... A Sara quer ter um irmão. Ah, é, gente. Mas a gente não quer... Mas vocês sabiam que a gente, antes de começar a pensar em emagrecer, a gente tava pensando em ter filho. Isso, gente. Imaginei. E a gente já tava correndo atrás de ter um filho, assim, através de uma meca também. Só que a Amanda tava no sobrepeso. Olha só que loucura. Tava pré-diabética. Eu tava com pressão alta, direto. Colesterol. E a gente querendo ter filha. Porque isso, a saúde nossa também pode não ser muito positiva pra um bebezinho que tá ali, né? Porque você tem que tá bem. Então, a fé de Deus mesmo, a gente encontrou esse nutrólogo e esses tratamentos e a gente melhorou a nossa saúde. É 99,9%. Porque se a gente se visse 100%, seria 100%. Porque eu tô comendo, às vezes, umas besteiras. É que isso é normal. A gente tem hora... Ninguém é perfeito, né? Vai ter um dia que vai ter algum aniversário, alguma coisa que a gente saia. E se tiver as coisas, eu acho que a gente vai comer. Agora, com moderação, come hoje, amanhã. Já vai pra academia, faz os exercícios pra perder. É o que o médico fala isso pra gente. E é verdade, pessoal. Essa clínica, ela fica aqui em João Pessoa. Eu vou dizer o nome do médico. É doutor Ilquias Rocha. Ele atende online também, certo? Mas você pode procurar um nutrólogo próximo de você pra tentar fazer um tratamento pra ajudar a acelerar a nossa questão do emagrecimento, que é muito importante. Beleza? Gente, e eu fui... Muitas pessoas acham que eu fui pro estética. Não, eu fui pra boa saúde, né? A estética é consequência, né? Isso. Eu fui mesmo pra minha saúde, porque eu tava vendo que eu tava pré-diabética. Eu tava na situação... Eu ficava em pé direto, minhas pernas ficavam coentendo. Eu mandei nas lojas e era difícil achar a roupa. A roupa que ela queria, assim. Ah, eu ia sair pra mim no Instagram, chega lá, não tem. Era GG, né? GG, GG. O meu era GG, já. Não tinha. Ela tá frustrada. Então, assim, hoje... A manda dela na loja que ela quer. Pega um M, né? É, tô no tamanho M, gente. E eu tô feliz também, né? Porque, claro, a saúde... E tem também essa parte de a gente viver uma roupa e dar certo, né? E aí a gente fica super feliz. Isso aí. Então é isso. Pra todo mundo que perguntava no Instagram de Amanda, dia a dia com a Amanda... Pessoal, como é que você emagreceu? Pronto. Esse vídeo aqui, a gente explica como é que foi, beleza? E qualquer dúvida, vocês comentem aí que a gente responde, tá bom? É isso aí, gente. Vamos pedir like? Bora! E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau! 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 Tchau!